He he, hoje de manhã fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana no secado, sabe quem é que tá lá? O Rian, ô caba miserável, levou nem um quilo de milho pra bichinha, tu é doido, o caba é miserável, tu é doido, pensa o caba miserável, não? He he he, hoje de manhã fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana, sabe quem é que tá lá? O Luan, ô caba miserável, tu é doido, não levou nem um milhinho pra bichinha, mas tu é doido, o caba é miserável, não? He he he, hoje de manhã eu fui no meu secado, né, dar de comer a minha jumentinha sebartiana, sabe quem é que tá lá? O Breno, não levou nem um quilo de milho, ô caba miserável, tu é doido, macho rei, desde ser miserável, macho rei He he he, eu fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana, hoje no secado, sabe quem é que tá lá? O Eric, mas ô caba miserável, tu é doido, macho, não levou nem um quilo de milho pra bichinha, o caba é miserável, não? He 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 he, eu fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana, sabe quem é que tá no secado? O Astum Miguel, mas ô caba é miserável, não levou nem um quilo de milho, ô caba miserável, não? He 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 he, hoje de manhã eu fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana, sabe quem é que tá no secado? O Apolo, ô caba miserável, não levou nem um quilo de milho pra bichinha, tu é doido, macho rei, o caba é miserável, não? He 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 he, hoje de manhã, né? Eu fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana, sabe quem é que tá no secado? O Thomas, mas ô caba miserável, não levou nem um quilo de milho pra bichinha, tu é doido, o caba é miserável, hein? He 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 he, fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana hoje de manhã, sabe quem é que tá no secado? O Teodoro, não levou nem um quilo de milho pra bichinha, ô caba ruim, não? Tu é doido, macho. He 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 he, hoje de manhã, né? Fui dar de comer a minha jumentinha sebartiana, sabe quem é que tá no secado? O Rean, mas ô caba é miserável, não levou nem um quilo de milho pra bichinha, tu é doido, não? Hehehehehe Hehehe Eu fui dar de comer a minha jumentinha Sebastiana hoje de manhã Sabe quem tava no secado? O Natan Mas não levou nem um quilo de milho pra minha jumentinha Sebastiana Acaba miserável Nã? Hehehehehe Hehehe Hehehe Ei Vinícius tu veio aqui em casa Pegou no meu peru, gostou do meu peru Tu vai querer ou não ocupar meu peru macho velho Se tu não for querer ocupar meu peru Vem logo Hehehehehe Hehehe Hehehe Ei Luiz Miguel tu veio aqui em casa Pegou no meu peru, gostou do meu peru Tu vai querer ou não ocupar meu peru hein Se tu não for ocupar meu peru Vou vender a outra hein Um cara doido pra ocupar meu peru vai querer ou não Hehehehehe Hehehe Ei Davi Luiz tu veio aqui em casa Pegou no meu peru, gostou do meu peru Tu vai querer ou não ocupar meu peru hein Se tu não for ocupar meu peru Eu vou vender meu peru a outra pessoa viu Vem logo Então tu vai perder a oportunidade Hehehe Hehehe Ei Josué Tu veio aqui em casa Pegou no meu peru, gostou do meu peru Tu vai querer ou não ocupar meu peru hein Se tu não for comprar Se tu não for ocupar meu peru Se tu não for ocupar meu peru Hehehe Hehehe Ei Davi Lucas Tu veio aqui em casa Pegou no meu peru, gostou do meu peru Tu vai querer ou não ocupar meu peru hein Se tu não for ocupar meu peru Tem outra pessoa que quer comprar ele viu Vem logo Hehehe Hehehe Ei Otávio Tu vai querer ou não ocupar meu peru Tu veio aqui em casa Pegou do meu peru, gostou do meu peru Se tu não for ocupar meu peru Tu fala logo que já tem gente querendo ocupar meu peru viu Vem logo Hehehe Hehehe Ei Rael Tu vai querer ou não meu peru Tu veio aqui Pegou no meu peru, gostou do meu peru Se tu não for ocupar meu peru Tu diz logo que tem outra pra comprar viu Vai querer ou não meu peru Hehehe Hehehe Ei Francisco Tu vai querer ou não ocupar meu peru Tu veio aqui Pegou no meu peru, gostou do meu peru Se tu não for ocupar meu peru Se tu não for ocupar meu peru Eu vou vender a outra viu Mas to dizendo mesmo Ai eu não comprar Hehehe 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 A Ana Carla né Mandou um aquezaque pra eu Pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai pá Ah mas pago não Hehehe Hehehe A Renata né Mandou um aquezaque pra eu Convido meu peru Jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai pá Ah pago não Hehehe 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 Mandou um aquezaque pra eu Pra me jantar no restaurante Aí eu peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Quando eu cheguei lá Ela queria que eu pagasse a janta Hehehe 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 A Lorena né Mandou um aquezaque pra eu Convidando eu Pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai pá Pago não Hehehe A Camila né Mandou um aquezaque pra eu Convidando eu pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana E fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai pá Pago não Hehehe Hehehe É, a Bianca, né, mandou um aquezaque pra eu, convidando eu pra jantar no restaurante. Aí eu fui lá no meu secado, peguei a minha jumentinha sebastiana, fui no restaurante. Só que ela queria que eu pagasse a janta. Ai, pá, pago não. É, é, a Luana, né, mandou um aquezaque pra eu, pra jantar no restaurante. Aí eu fui no meu secado, peguei a minha jumentinha sebastiana, fui até o restaurante. Só que ela queria que eu pagasse a janta. Ai, pá, pago não. É, 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 a Beatriz, né, mandou um aquezaque pra eu, convidando eu pra jantar no restaurante. Aí eu fui lá no meu secado, peguei a minha jumentinha sebastiana, fui até o restaurante. Quando eu cheguei lá, ela queria que eu pagasse a janta. Ai, pá, má, é, 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 a Simone mandou um aquezaque pra eu, né, pra jantar no restaurante. Aí eu fui lá no secado, peguei a minha jumentinha sebastiana, fui até o restaurante. Só que ela queria que eu pagasse a janta. Ai, pá, pago não. Héhé, ê, Bento. Tu vai querer ou não o peru, macho? Se tu não for querer o meu peru, tu fala logo que eu vou vender pra outro, viu? Já tem outro querendo pegar meu peru e comprar. Héhé, ê, Augusto. Tu vai querer ou não comprar meu peru, macho aí? Tu veio aqui, pegou do meu peru, gostou do meu peru. Vai eu não querer ocupar o peru Se tu não for ocupar o meu peru O outro vai comprar Hehehe Hehehe A Ana Carla, né Mandou um aquezaque pra eu Pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só queria que eu pagasse a janta Ai, pá Mas pago não Hehehe Hehehe A Renata, né Mandou um aquezaque pra eu Convido ele pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Pago não Hehehe Hehehe A Rebeca, né Mandou um aquezaque pra eu Convido ele pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana E fui até lá Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Mas pago não De jeito nenhum Hehehe Hehehe A Daniela, né Mandou um aquezaque pra eu Pra me jantar no restaurante Aí eu peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Quando eu cheguei lá Ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Pago não Hehehe Hehehe A Lorena, né Mandou um aquezaque pra eu Convidando eu Pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Pago não Hehehe A Camila, né Mandou um aquezaque pra eu Convidando eu pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana E fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Pago não Hehehe Hehehe A Bianca, né Mandou um aquezaque pra eu Convidando eu pra jantar no restaurante Aí eu fui lá no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Eu não fui no restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Pago não Hehehe Hehehe A Luana, né Mandou um aquezaque pra eu Pra jantar no restaurante Aí eu fui no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Pago não Hehehe Hehehe A Beatriz, né Mandou um aquezaque pra eu Convidando eu pra jantar no restaurante Aí eu fui lá no moçaicado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Quando eu cheguei lá Ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Ah, má Hehehe A Simone mandou um aquezaque pra eu, né Pra jantar no restaurante Aí eu fui lá no secado Peguei a minha juventinha sebastiana Fui até o restaurante Só que ela queria que eu pagasse a janta Ai, pá Pago não Hehehe Hehehe Obrigado.